Cadar de Natal Dia 1 Um tambor Dia 2 Um cupcake, gente Vamos ver o dia 3, gente Eu não sei o que tem Olha, uma cabinha, gente Uma cabinha Cabinha, gente Olha, cabinha Agora, gente, vamos pro dia 4 Gente, agora é o 5 O que você acha que é? Olha, uma vela Dia 6 Que legal, uma potinha Dia 7 Dia 8 Que legal, um skate Dia 9 Um simbolo de Belém Dia 10 O esquilo Agora é o número 11 O Papai Noel Ho, ho, ho Doze Que lança Tentei fazer dieta Mas tô aí, gordei E agora é o contra sério Mas nem imaginei Agora é o 13 Abre de Natal Correndo pro shopping Sem muito dinheiro Tudo tá tão caro Não dá pra comprar Já tô aí cansada De promoção falsa Doelhos são prestes Pra depois baixar Eu tirei um papelzinho Que eu não gostei De fazer e troquei Uma estrela de Natal Ah, eu já tô cansada Eu vou um pouquinho Botinha de Neve Agora é o 16 Que legal, um trenzinho de Natal Agora é o dia 17 Já chegou o fim de ano E é sempre assim Não cumpri a promessa Que eu prometi Ano novo Vida nova Tudo vai mudar Enfim o desejo Homem de Neve E No Man Dia 19 Uma rena Já tá bem pertinho De nascer o salvador Agora é dia 20 Ele ganhou 3 presentes Dia 22 Já tá quase chegando Natal 22 é um ursinho Dia 23 Um presente O que você quer ganhar de presente do Natal, amiguinho? Dia 24 É um cachorrinho com a toquinha de Natal Fofinho Ai, que bonitinho Hum, delícia Eu comi todo o chocolate Tem um monte de presente Mas só sobre Jesus Que o Natal é Jesus O Natal é tudo sobre Jesus Happy Birthday Se você gostou Deixa o like Quer vir do canal? Bye Tiffany Eeeeee Beijo, bye